Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lês e o vídeo de hoje é vídeo de produtos acabados. Tô aqui com uma sacola de coisa que acabou e olha gente que eu joguei muita coisa fora porque eu tinha esquecido de gravar esse vídeo, enfim, eu acabei descartando as embalagens mas eis que tô aqui com a atualização dos produtos acabados. Esse mês eu fui trollada pela The Beauty Box e eles não faturaram nenhuma das minhas duas caixinhas nem a First Peaks, nem a Hot Peaks, por isso que esse mês não teve vídeo de caixinha mas enfim, eu espero que agora no mês de junho dê tudo certo, eu já liguei lá, acredito que já esteja resolvido então mês que vem, mês de junho, vídeo de Hot Peaks e First Peaks. Não sei se vocês já repararam, mas esse canal mudou de nome e o meu Instagram também mudou de nome mas se você quiser me seguir no Instagram sempre aqui embaixo no box da inscrição tem o link que vai direto pro meu Instagram. Lembrando que aqui embaixo no box da inscrição também vai ter link pra cada um dos produtos que eu falar na ordem que eu falar, usando os links parceiros, é o modo de você ajudar esse canal a continuar ativo os produtos que eu falar aqui, que por algum acaso eu já tiver feito alguma resenha eu vou deixar linkado aqui nos cards a resenha pra vocês. O que mais tem aqui é produto de cabelo, viu? Começando com esses dois aqui que, ai, eu amo essa linha aqui acabou, já era, finish, esse daqui da Joico Moisture Recovery eu falei dele num vídeo de produto pra cabelo e embora tenha acabado eu já comprei outro, gente, porque eu realmente não fico mais sem esse shampoo e sem esse condicionador porque eles são muito bons, muito cheirosos eu sempre falo pra vocês que o meu cabelo é um cabelo que tende a ser mais seco principalmente porque eu uso muito térmico no meu cabelo eu uso bastante secador, chapinha, babyliss então eu sempre procuro produtos que já deixam hidratado desde a lavagem e esse shampoo aqui, já da lavagem você sente que ele dá ali, ele limpa e deixa hidratado fora que assim, tem um cheirinho muito gostoso e eu vou falar pra vocês que essa linha durou super bem pra mim e pela primeira vez, tanto o shampoo quanto o condicionador acabaram juntos porque pra mim, geralmente, o condicionador acaba primeiro do que o shampoo esse é um shampoo que você usa bem pouquinho realmente é só uma moedinha no centro da mão, já faz espuma não precisa usar, assim, 3 litros de shampoo pra uma lavagem só eu lavo duas vezes, tá? mas uma quantidade equivalente a uma moedinha no centro da mão já faz bastante espuma, já limpa bem e o condicionador também, só um pouquinho, já dá pro cabelo inteiro eu tenho um cabelo comprido, ele é um cabelo fino, tá? mas eu tenho um cabelo comprido e dá pra usar no cabelo todo uma porção um pouco menor de condicionador então pela primeira vez, os dois duraram, assim, o tempo equivalente já comprei outros dois, eu não fico mais sem essa duplinha aqui, tá? gente, gostei muito, esse daqui entrou na minha rotina de cabelo lembrando que eu não uso ele em toda lavagem, tá? eu uso uma vez ali a cada 15 dias ou uma vez na semana pra amendar eu tô revezando com outro shampoo que eu vou trazer pra vocês numa atualização de vídeo de cabelo que tem bastante coisa de cabelo legal pra indicar pra vocês o problema é que algumas coisas de cabelo que eu queria indicar saíram de linha então, assim, eu fiquei com cara de churros, né? como que eu vou indicar uma coisa que eu não tenho mais pra comprar? É difícil falando nisso, acabou esse daqui que é o protetor térmico que eu tava usando eu acho que eu tinha indicado ele aqui no meu último vídeo de cabelos que é esse daqui da Siri Expert da L'Oreal Professional que é o Glicerol mais óleo de coco Nutrifier que é, sim, um ótimo protetor térmico mas ele saiu de linha e aí eu fui comprar desse daqui porque eu tinha gostado dele embora eu falei lá no outro vídeo que ele pesava um pouco no cabelo se eu não soubesse espalhar bem eu fui comprar um outro e comprei, crente que eu tinha comprado esse aqui e eu comprei um outro que também é da mesma marca só que ele tem o vidro um pouquinho escuro esse daqui é de Glicerol mais óleo de coco e o outro que eu comprei por engano achando que eu tinha comprado esse é o de Gold Quinoa Protein que é melhor do que esse daqui eu ia recomendar pra vocês no vídeo de cabelo mas também saiu de linha toda essa linha aqui da L'Oreal mudou de embalagem vou colocar uma fotinho aqui pra vocês verem como que ela é agora ainda é a mesma linha ainda tem os mesmos propósitos mas ela já não tá mais tão abrangente quanto era antes tô sentindo bastante falta desses produtos aqui de proteção térmica porque toda linha agora tem sempre shampoo, condicionador e máscara e antes tinha shampoo, condicionador, máscara, óleo, protetor térmico e várias outras coisas então eu tô achando difícil achar protetor térmico dessa mesma linha com a nova embalagem não achei ainda eu achei essa semana um da linha Pro Longwear só que aquele da embalagem rosa vou colocar a foto aqui pra vocês que é o Pro Longwear que chama mesmo então foi o único protetor térmico que eu achei nessa linha aqui da L'Oreal com a embalagem nova muito bom esse protetor térmico eu ainda acho que o outro que é o douradinho sem ser da embalagem amarela é ainda melhor do que esse daqui mas como não existe mais eu não consigo recomendar se por algum acaso chegar é, né, não sei se eles aumentarem a linha voltar o produto só com a troca de embalagem enfim, eu aviso pra vocês aqui num vídeo futuro de recomendados pra cabelos acabou também pra cabelo o olhinho da Kerastase o olhinho dourado da Kerastase eu comprei, na época eu comprei o dourado e o rosa e eu acabei usando mais o dourado que o rosa o rosa ainda tem um pouquinho mas eu tô guardando pra fazer uma resenha que eu nunca fiz que era pra fazer o comparativo entre esse e o cor de rosa e o cor de rosa ainda tem um pouquinho esse daqui acabou, mas eu comprei um novo eu comprei aí, peguei uma promoção já chegou, gosto bastante eu comecei gostando mais do rosa do que desse e hoje eu gosto mais desse do que do rosa embora eu também goste do rosa eu gosto do rosa mais da fragrância mas eu gosto mais do efeito desse daqui mais um de cabelo que acabou acabou Moroccan Oil esse daqui é a versão light esse é o de 200ml vou confessar pra vocês que na época eu comprei o light porque eu não achava o original por nenhum motivo nesse mundo e eu acho que eu paguei um preço muito baratinho nesse daqui que é o... nesse light então eu acabei pegando esse por não achar o outro e por esse tá com preço muito mais em conta agora... ai falando nisso acabou um do outro também peraí que eu vou buscar o frasco ai meus rins eu sequei dois vidros de Moroccan Oil então primeiro o light que foi esse aqui com 200ml porque eu comprei na época que tava um preço muito bom e eu não tava achando esse daqui que é o original mas depois mais pra frente eu acabei pegando o original e sequei também né porque eu gosto muito de Moroccan Oil mas eu gosto mais dessa versão do que dessa porque apesar do meu cabelo ser fino essa daqui é muito fluida e eu acho que esse deixa mais o cheiro no cabelo esse daqui assim que você passa ele dá um efeito muito bom o efeito é duradouro só que eu acho que esse daqui é mais eficaz porque ele é mais forte, mais grosso então apesar do meu cabelo ser fino ele aceita muito bem esse daqui tá se você tem o cabelo muito, muito, muito fino e esse pesa aí eu acredito que tenha que ser o Moroccan Oil Light eu trouxe também aqui sachezinho de amostras esse daqui eu tinha ganhado lá na Kudali Vinossauce Hydra que é o serumzinho igual eu tenho o verdinho que é pra pele oleosa com problema de acne e esse daqui é pra pele ressecada tá eu tenho o olhinho noturno dessa coleção aqui e o olhinho noturno me dá espinha eu já tentei usar umas duas vezes mas ele me dá espinha e ele não é recomendado pra pele acneica tá eu uso o óleo noturno detox que é o verdinho mas o rosinha das vezes que eu tento usar nasce ali uma espinhazinha porque ele não é recomendado eu vou tentar usar de novo e ver se dá certo mas esse daqui por ser um serum ele é um pouquinho mais leve ele não deixa o meu rosto muito oleoso se eu passar o meu produto o meu hidratante por cima que é o hidratante da La Roche já falei dele aqui um milhão de vezes a La Roche podia me patrocinar falando isso vou deixar o link aqui pra vocês nos cards se eu passar o Efaclar Du por cima desse daqui eu não fico com o rosto oleoso tá então apesar dele ser hidratante é uma hidratação leve é uma hidratação ali com efeitozinho serum só que eu usei só umas duas vezes tá gente porque é um sachezinho de 1ml mas tem um cheiro maravilhoso como todos os produtos de Codaly falando em cheiro e falando em Codaly se você meu amigo e minha amiga vem aqui nesse canal porque você gosta de Codaly tem uma péssima notícia pra vocês fui lá semana retrasada não sei se vocês me acompanharam nos stories fui lá fazer minha massagem fazer uma massagem corporal e fazer um procedimento Divino Perfect no rosto e aí pasmem vocês o óleo divino saiu de linha e o Pafan de Van que é o perfume do óleo divino que inclusive eu falei dele nesse vídeo aqui vou deixar aqui linkado pra vocês também tem resenha do óleo divino aqui saiu de linha os dois tanto o perfume quanto o óleo já faz mais de um ano que a Codaly tá reformulando alguns produtos ou de outros ela tá só mudando as embalagens e aí eu não sei se eles vão continuar com o óleo divino em alguma nova formulação numa embalagem diferente mas aparentemente pelo que eu fiquei sabendo lá da menina com a mocinha lá na boutique é que tanto o perfume quanto o óleo divino saíram de linha foram descontinuados eu não consigo mais achar pra comprar em lugar nenhum então o que eu tenho aqui o óleo divino eu vou continuar usando né porque o óleo depois de um tempo se você deixar ele lá dois, três, quatro anos aberto ele perde a fragrância ele vence mas o perfume eu estou lá guardando porque eu tava fritando ele ai gente olha só eu tava fritando o parfum de van e o meu Miss Dior ai eu vou deixar pra falar do Miss Dior no vídeo de resenha de perfumes se já tiver disponível nesse momento que você estiver assistindo eu vou deixar linkado aqui nos cards mas também aconteceu quase a mesma coisa com o Miss Dior e eu conto pra vocês nesse vídeo que eu acho que é o vídeo que vai no ar pra semana que vem se eles relançarem reformularem eu aviso pra vocês testo vejo se é a mesma coisa faço comparação com o antigo que agora é o antigo e ai eu venho aqui e conto pra vocês gente porque assim o carro chefe da Codalie era o óleo divino e é um produto de muito sucesso é um produto muito cheiroso acho que é um dos produtos queridinhos aqui por vocês e ai eu conto pra vocês qualquer novidade próximo produto base da Beca essa daqui é a base Aqua Luminous Perfecting Foundation é a minha cor é a cor medium tá eu gostei bastante dessa base ela é dessas assim em conta gotas tá ainda tem um pouquinho aqui ela não acabou 100% mas eu tinha comprado essa base antes da pandemia e por conta da pandemia eu parei de usar as coisas então ela acabou vencendo tá ela só era válida por 12 meses após aberto 12 meses então eu fui usar algum tempo recentemente eu fui usar pra ver se ela ainda prestava e ai acabou aparecendo algumas acne coisa que não acontecia então eu acredito que era por ela já deve estar vencida provavelmente mas é uma base muito boa no quesito de deixar a pele bonita então como que eu usava essa base eu usava ela como base para outra base porque a cobertura dela não é uma cobertura assim muito muito full muito muito coberta ela não tem alta cobertura é uma cobertura leve não é nem média mesmo com duas duas camadas fica uma cobertura de leve a média mas eu acho que ela é bem leve assim dá pra ver o fundo da pele ela não esconde as imperfeições não ela tem mais aquela carinha de BB Cream ou de CC Cream tá ela não tem fator de proteção solar mas eu digo que como cobertura de base ela aparece mais ali com um BB Cream ou com um CC Cream na época eu usei um CC Cream da Lancome e ela tinha mais ou menos ela tem mais ou menos a mesma cobertura ela tem um pouquinho de brilho se vocês conseguirem ver não sei se vocês conseguem ver aqui pela embalagem ainda que sobrou um pouco e esse brilho deixa um visto muito bonito na pele tá só que pro clima brasileiro e pras peles brasileiras ela não é tão boa porque ela tem esse apelo de ser Aqua Luminous então ela é uma base mais fluida e com luminosidade só que ela fica oleosa muito fácil e muito rápido só que o que que eu fazia como ela dá um efeito de pele muito bonito eu usava ela por baixo e colocava uma outra base por cima uma base mate se você usar ela por baixo de uma base bem bem mate a base fica mais bonita a base mate fica com aquele efeito mais natural não fica aquela base muito seca dá um glow bonito passar essa daqui por baixo mas enfim não acho mais na Sephora pra comprar talvez eu compraria não sei gente porque eu gostaria de testar outras bases mas foi uma boa base na época que eu comprei eu gostei gostei da cor se encaixou bastante comigo porém essa base eu não consigo mais achar pra comprar na Sephora aliás eu não sei o que que está acontecendo se foi por motivos de sei lá pandemia importação que aconteceu tem muito produto que não tem mais a Sephora que não tá mais vendendo os produtos da Becca quase não tem mais nada não tem mais base eu tenho um corretivo da Urban Decay que é o Stay Naked que é maravilhoso que eu não fiz a resenha dele pra vocês ainda porque não achei mais pra comprar aqui mas não sei se vale a pena fazer a resenha da mesma forma não sei às vezes vocês vão pra gringa tem alguém que é da gringa que vai trazer porque é um corretivo muito bom o Stay Naked da Urban Decay e eu não acho mais pra vender na Sephora não tem mais nem na loja física não tem mais a a prateleira das coisas da Urban Decay e no site se muito paleta de sombra mas as coisas de pele que são muito boas eu não acho mais tá depois me digam aí se vocês querem a resenha do Stay Naked porque ainda tem um pouco e é um corretivo excelente vocês tem notado que acabou algum dos produtos que vocês costumam usar que também só vendia na Sephora e não vem mais conta aqui embaixo pra mim nos comentários porque eu tô tendo dificuldade em achar algumas coisas não só as da Urban Decay eu também uso o corretivo da Teoface que é muito bom que ainda vende mas é muito difícil ter a cor no estoque né eles tem uma gama de cor muito grande sei lá tem tipo 30 cores mas às vezes parece que eles só trazem 5 pra cá não sei me avisem aqui embaixo nos comentários se também tá acontecendo com as coisas que vocês usam próximo produto acabou de novo o óleo demaquilante da Radalabo tem resenha sobre ele aqui no canal tá gente gosto muito desse óleo demaquilante é o meu favorito de todos porque não arde o olho e é muito eficaz acabou também Sgin Fusion Water que é o meu hidratante do verão quando tá calor eu uso o Fusion Water e quando tá no inverno eu uso o Antelios Hidraox porque a minha pele fica mais recicada acabou o milésimo vidro de Sgin Fusion Water faz muito tempo que eu uso esse produto eu falo pra vocês aqui no canal vou deixar linkado aqui nos cards que já tem resenha dele aqui no canal também próximo produto gente esse é outro que eu sequei uns 3 vidros esse daqui toda vez que vocês me perguntam qual que é o batom que você está usando tirando nesse momento que não é ele esse daqui é um da MAC novo que eu comprei a maioria dos vídeos que vocês perguntam que batom é esse é esse batom aqui da Bruna Tavares esse aqui já tá seco já tá tudo acabado que é o Rose Mate da Bruna Tavares e a grande maioria das vezes é esse batom que eu tô usando e ele é extremamente mate na época que a gente tava usando máscara todos os dias obrigatoriamente eu usava ele por baixo da máscara porque ele não borrava não sujava e eu não consigo mesmo de máscara eu usava batom então eu usava esse daqui esse líquido ultra mate esse daqui acho que é uma das minhas cores favoritas de batom sempre que vocês me perguntam que batom é esse Rose da Bruna Tavares outro produto que acabou esse daqui foi uma amostra que eu ganhei lá na Kodali quando eu fechei todos os meus procedimentos estéticos que foi o Resveratrol Lift que é o produto de sobrancelha sobrancelha não das olheiras deles é um hidratante de olheiras tá gente isso aqui é só um travel size é o gente 5ml isso aqui durou tanto tempo eu acho que o normal tem 10 ou são 15ml uma coisa assim e durou tanto tempo isso aqui e realmente é um bom hidratante pra área das olheiras viu agora eu sinto um pouquinho mais que quando eu entro o inverno essa lateralzinha aqui ficou um pouquinho mais seca e a hidratação dele é uma hidratação prolongada quando eu usava eu usava sempre à noite então ele é bom é fluido fala aqui que ele é Resveratrol Lift mas ele não tem aquele aquela sensação de Lift Colinha sabe eu não gosto de produto que faz isso que passa e parece que fica grudando pra cima ele é mais um pra corrigir prevenir mesmo mas ele não dá esse efeito Lift de ficar repuxando que pra mim é uma vantagem ele é muito bom próximo produto que acabou não tem nada a ver com beleza gente mas é que isso daqui salvou a minha vida nesses últimos dias que é isso aqui vocês acham na farmácia chama Sniff Jet isso daqui é tipo um rinossauro um 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 rinossauro gente eu tenho sinusite e rinite esses dias esfriou muito eu não sei se esfriou na cidade de vocês igual esfriou aqui eu sou de São Paulo eu sou de Osasco mais especificamente e aqui no Mundo de Osas estava muito frio muito frio mesmo e assim atacou minha rinite atacou minha sinusite quem tem sinusite tem que lavar o nariz com soro né e eu sempre usei rinossauro que é aquele que você põe no nariz espirra e vai no seu cérebro só que quem tem sinusite tem que lavar o nariz e eu sempre tive muita dificuldade de lavar o nariz porque eu não sei gente eu me afogo pra lavar o nariz e esse daqui ele é um spray nasal só que ele é de jato contínuo você passa você aperta e ele vai espirrando que o rinossauro você passa ele vai assim ó e aí você fica cego esse daqui ele é um jato contínuo só que ele é um jato mais ele é contínuo mas ele não é tão ele não chute na sua cara igual ao rinossauro e ele dá pra lavar o nariz e gente isso aqui foi o que me salvou nesses dias porque quem tem sinusite sabe que quando o tempo vai ficando muito seco as vias vão enfim vai inflamando tudo dali a pouco você tá tomando antibiótico tá com febre em casa interditada então eu não queria que isso acontecesse e vou recomendar isso aqui pra vocês tá gente isso aqui não é de cabelo não é de passar na cara mas isso aqui salvou a minha vida eu tô indo pro segundo vidrinho porque eu tô deixando assim um estoque aqui em casa mas não fico mais sem próximo produto acabado foi esse daqui da Redken que chama Curveixas ele é um creme finalizador pra cachos tá ele é o que como é que tá escrito aqui ó creme ativador de ondas é comprei numa promo lá no no mundo do cabeleireiro acho que foi que eu comprei então eu usei bastante ele no verão quando o meu cabelo tava natural pra deixar ali pra definir as ondas mas depois eu descobri que ele é muito bom com protetor térmico também tá não tô dizendo que a função dele é ser protetor térmico mas quando eu lavava o cabelo e tinha acabado todos os meus protetores térmicos eu passava ele como creminho mesmo assim antes de passar o secador e passar depois a chapinha a escova e a chapinha e ele deixava o cabelo bem bonito fora que ele tem um cheiro muito gostoso viu eu não sei se saiu de linha também não vou saber exatamente dizer pra vocês porque por um tempo eu procurei em algumas lojas pra repor o meu estoque né desde que esse daqui acabou e eu não achei mais e geralmente quando você procura um produto por um mês dois, três e ele não aparece mais ou teve um problema com importação ou eles estão trocando a embalagem ou então ele foi descontinuado não sei recomendo tanto pra quem quer deixar o cabelo assim natural ondulado como pra usar de protetor térmico caso você já tenha ele aí em casa não é aquele produto pra cabelo não é aquele ativador de cacho que você vai passar que é bem power bem forte ele é um pouquinho mais leve mas também não é igual aquele da Truss que eu falei aqui uma vez que não fazia nada era uma porcaria esse daqui é bom ele define sim mas ele não é aquele produto mais denso ultra define os cachos ele é pra um cacho ali um pouquinho mais maleável pra um cabelo um pouquinho mais fininho próximo e último produto também pra cabelo falei gente esse daqui foi o campeão de acabados pra cabelo shampoo seco da Rica eu acho que esse é o quarto vidro de shampoo seco que eu usei tô usando bastante porque eu tô usando cabelo sempre muito escovado né eu vou pra academia então assim no dia que é pra segurar mais um dia a escova pra lavar só o cabelo no outro dia aí eu passo shampoo seco e esse daqui da Rica eu me dei muito bem com ele esse daqui é o de maçã do amor ainda dá pra sentir um micro cheirinho aqui na tampa se eu não me engano essa marca aqui da Rica esse shampoo seco ele vem em quatro quatro sabores quatro aromas é esse daqui de maçã ele é de maçã do amor é o meu favorito já usei o de maçã do amor já usei o de amora que é o roxinho que também é muito bom se eu não me engano eu vi de coco de menta e de banana o de coco eu já provei mas eu achei meio enjoativo assim o cheiro e aí acho que eu já falei pra vocês que tem cheiro assim quando dependendo do cheiro muito adocicado me deixa meio enjoado então eu não gostei o de menta eu não me recordo o cheiro e o de banana também não me recordo de ter provado o cheiro mas eu recomendo pra quem tem ali o gosto olfativo parecido com o meu esse daqui de maçã do amor ele tem um cheirinho mais docinho mas é um cheirinho de docinho gostoso e o de amora acho que é amora tá gente é o da embalagem roxinha vou colocar a foto aqui pra vocês e o da embalagem roxinha também tem um cheiro muito bom mas esse daqui é o meu shampoo seco favorito do momento ele é sim aquele shampoo seco que tente a deixar o cabelo branco tá gente então pra passar tem que ser ali de uma distância um pouco maior passa ele no cabelo aí deixa absorver um pouquinho depois eu jogo todos os cabelos pra baixo e faço assim na cabeça pra não ficar né que parece tá com o cabelo branco joga aqui um foco de shampoo seco e sai aparecendo esquecer de retocar as raízes não é minha amiga esses foram os produtos acabados se você já usou algum destes deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual é a opinião de vocês lembrando que a opinião de vocês pode ser diferente da minha e que tá tudo bem se você gostou desse vídeo não esquece de curtir e de assinar o canal um beijo e até a próxima até a próxima